Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se gosta de vídeos sobre imigração, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. O vídeo de hoje é sobre uma matéria extremamente importante, que é o processo de manifestação de interesse e pedido de residência na obtenção da autorização de residência. Que é algo que qualquer imigrante, independentemente da nacionalidade, e desde que não seja um imigrante da União Europeia, precisará, mais cedo ou mais tarde, se deseja ter uma vida normal, de fazer. Para tal, o processo que começa com uma manifestação de interesse presencial ou pelo sistema informático presente no site do CEP, irá ter uma novidade. E é uma novidade que, à partida, será pacífica. No entanto, óbvio que é normal que as pessoas estejam preocupadas, porque qualquer novidade que exija, que seja no sentido de maior burocracia, apresenta potencialmente dificuldades. Na implementação é que se verificará, não é? Quão pior o processo ficou ou melhor. A partida fica igual, é apenas mais um papel. Mas esse papel introduz uma variável que, teoricamente falando, pode fazer com que existam bases para o indeferimento, ou seja, para a não aceitação do pedido. Eu não estou a dizer isto porque tenho alguma informação que vai ser nesse sentido. Estou apenas a dizer que é apenas mais uma variável que o CEP poderá utilizar a qualquer momento para dizer não a um pedido. Uma vez que agora é necessário fazer o pedido de dispensa do visto de residência. Vocês podem perguntar, pois, mas o processo do artigo 88, nº 2, trabalho subordinado, ou 89, nº 2, trabalho autónomo ou criação da própria empresa, não é precisamente o regime de manifestação de interesse que pressupõe a inexistência ou a não existência, a não posse de um visto de residência válido, é, como tal, é um pouco redundante estar a pedir também que a pessoa faça ou entregue um pedido de dispensa de visto. Mas é apenas isso que aconteceu com esta introdução. Então, você, na altura em que fará o seu pedido de autorização de residência, ou seja, na altura da entrevista, irá, em conjunto com toda a documentação que você já teria que enviar, no âmbito desse pedido, juntar mais um documento, que é o próprio pedido da dispensa de visto de residência. E é apenas essa a novidade. Se alguém souber de que forma prática, se já estiver ligado para o CEP, de que forma prática esse pedido é feito, e qualquer tipo de situação que impacte no resultado que todos queremos, que é simplesmente a eficácia dessas ações, deixa aí nos comentários do canal. À partida, e na minha ótica, será simplesmente mais um papel que lhe vão entregar, que existirá provavelmente um modelo próprio para isso, que já terá provavelmente um texto escrito a solicitar a dispensa do visto, e que você assina e entrega, para dizer que realmente você pediu para ficar dispensado do visto. E não haverá mais nenhuma exigência ou obstáculo. Mas é isso, é uma novidade, e portanto convém referi-la. Um beijinho para todos.